E ora boas pessoal, já bem vindos a mais um vídeo de fazer 17 uma carreira com o Porto Lamento imenso pessoal, eu sei que ontem era para ter saído 3 vídeos, mas a minha neta ela teve um problema Portanto, não poderam sair, mas hoje não se preocupem que vão ter os vídeos que eram para sair ontem Aliás, saiu de manhã, saiu a mão de carreira com o Porto O vídeo 7, com o Mazia pessoal, o Mazia do Caraças E depois saiu a mão de carreira com o jogador, que também está muito top E agora, nós vamos para aqui para o primeiro vídeo do dia, entre aspas, né Vamos, vamos tocar contra os Chaves Eu troquei o Ienades, meti o Silva, eu troquei o Bacal e meti o Hernani E vamos para o encontro pessoal com os Chaves, e eu espero ganhar Metam like, subscrevam o canal se ainda não são subscritos, e espero que gostem, né Se o vídeo, se este vídeo quis chegar aos 5 likes, aos 5 likes eu, em vez de fazer outro modo, outro vídeo de modo carreira com o Porto Eu faço um com o modo de jogador Para quem não sabe, eu estou no... No Cristal Payless E vamos lá começar pessoal Opa Bazuera Bazuera a fazer pressão, vou para o remato de Casilhas Muito bem entre os postos Atenção ao quando o ataque do Porto André Silva André Silva, ele aumenta a bola Faz o cruzamento e a bola bate no defesa do Do, 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 do Chaves Eu tenho muito sentido Com a equipa que não sabe, vamos ver a jogar pessoal Eu sei, que uma merda Oi, oi, xiu André Silva André Silva, André Silva com o Simão Simão ainda com a bola Maxi Pereira Hernani Hernani vai com a bola Hernani faz o cruzamento Simão e golo Golo Simão Um excelente cruzamento de Hernani Para aquele cabeceamento mortífero de Simão Muito bem jogado pessoal Ali este cruzamento impecável E a bomba de cabeça de Simão Um zero pessoal Brahim 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 Não sei o que é que ele fez pessoal Mas é fim da primeira parte E nós estamos a ganhar um a zero Vamos a começar a segunda parte pessoal Brahim Ainda Brahim 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 E a bola Bate no defesa do Chaves Está no Brahim Brahim Meu Deus É canto pessoal Leone Não 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 Daniel Pereira Simão Simão O autor do golo Leone Leone A correr Muito bem trabalhado com Brahim Brahim Faz o cruzamento André Silva E a golo André Silva Excelente golo pessoal Um cruzamento muito bom Do Brahim E depois Aquele Aquele cabeceadão ali Do André Silva Fazemos o 2 a 0 pessoal E agora Já podemos respirar melhor 3 gols Não liga nós 2 a 0 para o Porto Atenção A contra-ataque do Chaves 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 Atenção Vá para o remato E grande defesa De Casilhas Excelente defesa De Casilhas E nós vamos aproveitar E nós vamos fazer Algumas alterações Pessoal Nós vamos Vamos ter aqui O Ruben Neves Nós vamos estar O Zanil E meter O Fusso O Mensah E nós vamos mostrar O Brahim Para meter O Otávio Muita boa defesa Sim senhora Pessoal Grande defesa Atenção A chaves As substituições Primeiro Como sempre Atenção E grande corte De André Silva Ele se podia fazer O 2x1 Mas foi um grande corte De André Silva Porto cortou Otávio Ainda Otávio Otávio passa Para Ruben Neves Ruben Neves Para Simón Simón Baix Torada Ali Grande defesa De Ricardo Exatamente Atenção Diago Reias Não sei o que é que se passou Não sei se é Canto Exatamente é Canto Simón Ele vem Simón Ele passa para o Otávio Se o Otávio não estava fora de jogo Acho que era o Otávio Não sei quem era Hernani ali a furar a defesa Vai para o cruzamento E é golo Não sei o que é que se passou Pessoal Foi o cruzamento do Hernani Acho que o Mensá Capseou Ou se não Acho que até falta o golo Exatamente pessoal Alto o golo Do jogador do Chaves Mas também Se não estava lá Era o golo do Mensá 3x0 No Estádio do Dragão Acabou o jogo pessoal Ganhamos 3x0 1 gol de André Silva 1 gol de Simón E o Otávio do Chaves Nós vamos fazer aqui Alguns treinos pessoal Nós vamos treinar O Simón O Simón Que anda já muito bem Nós vamos treinar Extremos Extremos O Bacali O Bacali Exatamente aqui O Bacali Guarda-redes O José Sá Por que não? Defesas de laterais O Colgate O nosso O nosso Defesa Que sofre de bullying E aqui nós vamos treinar O 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 a droga. Vamos lá simular até o próximo encontro. Agora com mais jogos de seleção não há nada para mim, porque eu não sou de nenhum tradutor de seleção. Se for também só vai ser de Portugal, remate. Simão, aqui para o Abacali também, para o Abacalizinho, aqui assim, para o Atávio, acho que não vai brilhar por tanto. Rubené nos comandou aquela pulada naquela mulher e nós vamos tirar aqui o José Sá. Vamos ver, o José Sá subiu pessoal, para 78. Já está melhor. Ui, subiu muito, subiu muito por acaso. Bem pessoal, recebi aqui uma proposta da Irlanda. Ui, uma proposta da Irlanda, uma proposta da África do Sul. Não sou racista pessoal, não pedem que eu sou racista por rejeitar, mas não. A única seleção que eu vou treinar aqui será Portugal e se eles não enviarem nenhum pedido, eu não aceitarei nenhuma seleção. Geral 71, contratar jogador, por que não? E tu aqui também vais. Eu ainda vou falar com o meu junto. Não sei. Não. Espera aí. Não. O que é Portugal? Exatamente. Portugal. Tu. O contratar jogador. Tu. Não. Não estou jogando. Vamos lá pessoal. Simulá mais um dia. Ui, nós vamos ter de jogar com a equipa B. Porque a seguida nós vamos jogar com o Rolesta. Equipa B, mas como o Leonardo Soares está alusinado, o que é que nós vamos fazer? Vamos meter o Dupuatro. Sim. Vamos meter o Dupuatro. que é para ver se ele também joga e se ele não começa a chorar por causa que não tem jogado e blá 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 e blá 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 e pronto. E já aqueles problemas todos pessoal. nós vamos para o encontro pessoal. Vamos lá pessoal. O jogador a seguir. Thiago Silva. Oh, o segundo melhor marcador. Acho que foi honesto. Yeah. O segundo melhor marcador da liga. É preciso tomar conta deste pé. Aqui o José Sá. E vamos lá pessoal. Ruba Neves. Ruba Neves. Sôme Sá. Otávio para o outro jogador. Gololou. De plate. E fazer o seu primeiro golo no seu segundo jogo do porto. Sim senhora. Também de cabeça. Ele é um bicho de cabeça pessoal. Portanto, não havia o guarda-redes que o defendesse. Olha só o ataque de Feirense. Feirense faz o passo e já sai. Era apanhado ali numa posição um bocado Acabou a primeira parte pessoal e em breve nós vamos começar a segunda, é já clicar assim BAH 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 Exatamente pessoal Atenção, Holgate, Holgate não consegue cortar a bola, Shidozi ali a cortar a bola E era um cruzamento muito perigoso para a área pessoal Tira a bola daí pá Hernani, Atenção a Hernani Hernani vai para o remate e pá a defesa do guarda-redes feirense Rouenet vai fazer o canto, o guarda-redes vai sair e apanha a bola Atenção ao cruzamento, Holgate não consegue fazer o corte e já está, ia ser comido Muito bem jogado Atenção a Brahim do outro lado, Brahim vai correr como uma cabra Ainda Brahim O guarda-redes defende como sempre Felipe Que cabra-se é tão mal Que cabra-se é tão mal Ui Oh Ainda Otávio Otávio a fazer o passe É que mau Que mau Que mau Ai 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 Acabou o jogo pessoal 1 a 0 Ganhamos Merecemos ganhar Não 1 a 0 Merecemos ganhar Eles não fizeram praticamente Nada Se fizeram 2 remates foi muito Acreditam Acreditem E ai E ai pessoal Para hoje é tudo Se este vídeo chegar a 10 likes 10 likes 10 likes pessoal Eu sei que vocês conseguem Eu faço outro vídeo modo carreira Se ele só chegar a 5 Eu faço um vídeo de modo com o jogador Ruben Que estamos no Quiz All Pay Loss E ai E ai E ai E ai E ai